Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês a misturinha no condicionador maravilhosa que eu gosto muito de fazer, que eu falei pra vocês no outro vídeo, que foi a misturinha no shampoo, lembram? Então, toda vez que eu sinto meu cabelo enrijecido, opaco, desidratado, sem balanço, com frizz, precisando de um super SOS, gente, eu faço essa misturinha, não dá erro. O cabelo fica super hidratado, macio, brilhoso, com volume controlado. E se eu faço uma escova, o cabelo fica um liso super bonito, que o pessoal, inclusive, fica até perguntando o que é que eu fiz no cabelo. Eu espero muito que vocês gostem da receita, ela é muito fácil de fazer, todo mundo pode fazer uso dessa receita, pois ela é indicada para todo tipo de cabelo, inclusive os cabelos cacheados, vai deixar os cachos mais definidos, e hidratados, com brilho e super macio. Espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar aquele like, amigo, tá? Para me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam ativando o sino de notificação para não perder nenhuma dica de beleza. E agora, bora lá para o passo a passo. E em um recipiente, eu vou adicionar uma colher de sopa de açúcar. Estou usando o açúcar comum para mostrar para vocês que sim, funciona. Mas quem tiver o açúcar demerara ou mascavo, é muito melhor para uso nos cabelos, tá? O açúcar recupera a maciez, dá brilho, reduz a porosidade, elimina o frizz, sela a cutícula e trata a ponta dupla. E deixa o cabelo super alinhado. Agora, meus amores, eu vou adicionar uma colher de sopa de soro fisiológico, que vai ajudar a equilibrar o pH do cabelo. Ele também fecha a cutícula capilar, tratando os cabelos danificados, principalmente o cabelo ressecado, com frizz, com pontas duplas e espigadas, além de manter o cabelo hidratado por mais tempo. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de glicerina bidestilada. A glicerina possui propriedades emolientes, hidratantes, humectante, que fornece água para o cabelo, promovendo hidratação e maior maciez aos fios. Só que, gente, ela não pode ser usada sozinha, tá? Ela precisa ser diluída junto com água, hidratante ou algum óleo para que ela desempenhe todas as suas funções. A glicerina também protege a massa capilar, pois ela cria uma película ao redor do cabelo, dando maior definição aos fios e ajudando também a reduzir o frizz. Então, use a glicerina assim e o seu cabelo vai ficar lindo. E como base da receita, eu vou adicionar um pouco de condicionador. Gente, essa mistura é muito potente, alinha muito o cabelo, sela o fio completamente, deixando ele com balanço, sem volume, com muito brilho. É bem semelhante a uma plástica de fios. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, vamos lá para o passo a passo da aplicação. Após lavar os cabelos, tira o excesso de água com a toalha e aplica essa mistura por toda a extensão dos fios. Massageiem bem, mecha por mecha, deixe agir por 15 minutos, depois é só enxaguar e finalizar da forma que vocês quiserem. Sempre que eu faço essa receita, eu gosto de finalizar com a escova, pois ela deixa o meu cabelo duas vezes mais liso, tá? Fica com muito balanço, fica com volume controlado, sem frizz, com brilho espelhado. O cabelo fica como se eu tivesse feito cabelo no salão, gente. Com brilho fabuloso. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Para quem quiser incluir na etapa do cronograma capilar, ela deve ser feita na etapa de hidratação, tá bom? Deixa teu joinha se você gostou, comenta, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!